Deixa eu ver ali, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, seis, e eu, o Felipe, o Felipe quer... Aqui na Ultimate está jogando Rafael contra o Saladão, e na Street Fight, quatro, está jogando o Bruno versus o Felipe. O Felipe quer, quase que ele come cerola mesmo. O Felipe quer que ele come cerola mesmo. A gente dele já teve, a gente tem que bater a um, ele está, tem que bater a um. Você tem que bater a um, você tem que bater, vai bater a um, você tem que bater. Vamos dar uma esticadinha? Podia ter voltado para trás. Podia ter voltado para trás. Vamos dar uma esticadinha. Como foi aqui, rapaél? Troca para trás e roubar uma barra dele. A primeira coisa para mim é tirar uma barra do cara. Sacona! Tirar uma barra, botando para trás, né? É de 3. Não, não, até é os 2. A primeira foi de 2. 2, 4. Quem mais joga as trechas ali com o Bruno? O Bruno tá doido pra meter a porrada Por enquanto estamos vendo aqui o rapaz que tá invicto na Ultimation Mas não jogou e ninguém ganhou Estamos aqui vendo o rapaz que ganhou 50 reais do showzinho Como é que vai ser a jogatina hoje, você aqui? 10 reais pode 10 reais pode Passou de 10 já não é mais sadio não 10 reais ficou mais esticadinha até 30 Não, você é 30 ou caralho? Reggio, o que você tem a dizer sobre a sua vitória, sobre o Rodrigo? É uma pizza de graça É uma pizza de graça É uma pizza de graça Eu tenho que ter um otário pra pagar a tua ideia Por favor, você tá safando aí Não pode refrescar a bunda de quatro Que é interessante E Marlon, você realmente de Carrasco só tem o nome né? Cê tá morto com parola Cê tá encerrado Cê tá encerrado Cê tá jogando uma pedrinha por cima dele Cê tá dentro, cê tá dentro Cê tá dentro, cê tá dentro 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 Cê tá dentro